O que é meu irmão O que é, o que é, seja você quem for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz O que é meu irmão Eu sei que te agrada Que que te dói Que que te dói É preciso estar tranquilo Pra se olhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, o que é, seja você quem for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz Vem de novo Vem de novo É tão forte quanto o vento quando sopra Tanto forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade É tão forte quanto o vento quando sopra Tanto forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade É tão forte que não, entende Não entenda E eu tô falando de amizade 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 Obrigado.